A São Paulo Ocean Week representa para mim um grande sonho, ou, na verdade, a concretização de um grande sonho. A gente quer discutir as questões dos oceanos, que são questões sérias, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer isso de uma forma lúdica e que inspire as pessoas a lutar por um futuro melhor para os nossos oceanos. O Brasil, embora tenha 8 mil quilômetros de costa, a gente ainda é virado de costas do oceano. Cuidar do oceano para mim é cuidar da minha própria casa. É de onde eu vim, onde eu moro e é para onde eu sempre volto. O oceano para mim, além de ser minha casa, ele é também o meu caminho e é o meu espelho. É nele que eu me vejo e vejo ele em mim. Cuidar do oceano é o mesmo que cuidar de mim mesma e de todos os meus. E assim as crianças e adolescentes podem aprender a importância de preservar os oceanos e toda essa diversidade que o oceano proporciona para a gente. Drop essa onda, São Paulo Ocean Week. Aloha! A São Paulo Ocean Week é um evento de extrema importância para a gente conectar mais as pessoas, a ciência, a sociedade, as escolas com o oceano. Bom, o oceano é vida. Ocean Week é uma importância do Brasil, se não mundial, de trazer a população para dentro mesmo dos mares e entender como que a gente pode se conscientizar cada vez mais e o que a gente pode fazer a ajudar a saúde dos oceanos. Para quem ainda não sabe da importância dos oceanos, busca saber já. A internet está aí para isso. A gente precisa cuidar do nosso planeta, cuidar do nosso quintalzinho, né gente? São Paulo Ocean Week é ciência, é música, é arte, é percepção, é um encanto para que a gente consiga dialogar com a sociedade, com as pessoas das mais variadas formas e para que elas saiam daqui tocadas. E eu acredito que ele contribua muito para divulgar as questões do mar, as suas belezas, os desafios, tudo isso no contexto da mudança climática global. É disso que a gente está falando. A gente está falando de coisas concretas, coisas que tocam o nosso dia a dia, como o ar que a gente respira, como a comida que a gente tome, como os sonhos que a gente sonha e para o futuro que a gente quer ter. Um futuro próspero, um futuro saudável, um futuro de alegria. Venha para São Paulo Ocean Week e qualquer ano que você quiser, a gente vai estar aqui. Venha para São Paulo Ocean Week.